Fala pessoalzinho do ATAR, eu estou careca mas não sou o careca de saber né, que ele é azul, é gremista né, então foi só um visual aí que para ser mais prático, já me faltava algumas coisinhas na frente que vamos rapar tudo de uma vez, já tinha feito outras vezes, mas acho que aqui no vídeo é a primeira vez que vocês estão me vendo careca, seminu né, no caso né, tá ok pessoal, se inscreve, compartilha e dá o seu like e comenta tá bom, quero aqui parabenizar a Selma aí que está sempre comentando nossos vídeos, Selma um beijão no coração aí, você faz parte da nossa história aí também está todo dia comentando e está sendo bem legal para nós tá, reconhecimento aqui para você, um beijão e um abraço tá bom. Pessoal, o assunto de agora é, eu acho que vocês já viram aí durante o dia nas redes sociais, é sobre enervalência mais uma vez, bomba, e o Inter acho que engana a gente né, o presidente diz que enervalência não tem negociação, o Fenerbahçe diz que não tem negociação, dirigentes dizem que não tem nenhum tipo de contato, até propriamente alguns ligados ao futebol, dizem que enervalência não virá para o internacional, mas enfim pessoal, a imprensa e muitos pessoal que tem o caminho aberto dentro do Beira Rio para informações garantem, garantem, principalmente Vaguinha, no canal do Vaguinha você quer saber das coisas, vai no canal dele, desses caras, esses caras vão dar a informação certa, ele disse que enervalência está com pré-contrato, já vazou que tem esse pré-contrato e ele falou e quando ele fala é certeiro tá bom, os créditos vão para vaguinha em todas as informações em relação ao Inter e principalmente do enervalência. Mas o Inter acho que engana nós, vamos continuar o nosso raciocínio aqui. O Inter escreveu alguns jogadores na Libertadores, jogadores que estão ali treinando, jogando e participando do elenco e deixou a camisa número 13 de fora. Vazou a lista escrita e a camisa número 13 de fora. Quem usava número 13 era Rodrigo Moledo, nosso zagueiro, por muito, muito, muito tempo usou essa camisa e está no grupo. Eu até não recordo o número que ele está jogando agora, mas o número 13 foi tirado de fora. Por coincidência ou não pessoal, a boa notícia é que enervalência por onde passa, na sua seleção, no Fenerbahçe, no Tigres do México, por onde ele passou para os seus clubes, eu fui dar uma pesquisada, ele sempre usou a número 13. Então pessoal, essa é a informação, essa é a bomba e parece que realmente a enervalência é jogador do Inter, realmente. Pena que ele não vai poder vir para disputar a primeira fase junto ao grupo, mas o Inter se classificando na enervalência, podemos contar com ele, a número 13 será dele com certeza pessoal. A informação é que de primeira mão, vamos lá, se inscreva, compartilhe, se inscreva, comente aí, dê um likezinho, um atalike para nós aí, que a enervalência com certeza vai ser do Inter. Então tá, vocês entenderam o que eu quis falar aqui, entre linhas o Inter deixou a 13 de fora, mas acho que enganam nós, não enganam. O torcedor colorado está ligado naquilo que está acontecendo, naquilo que, e vazou essa informação. E aparece lá a listinha, aparece número 9, 10, 11, 12, pula ou 13, vai para 14, 15, 16. Isso quer dizer que enervalência estará aqui no Beira-Rio em dentro de dois ou três meses, aqui, acabando o Campeonato Turco lá. Tá bom pessoal? Uma boa noite para todos aí, Deus abençoe e um atá para todo mundo aí. Tá bom pessoal? Tchau. Tchau.